Olá, pessoal! Pessoal, é porque hoje eu vou cortar meu cabelo. E a gente vai cortar tudo pra vocês. E agora vamos lá! Já chegamos aqui no salão, o Gustavo vai cortar o cabelo. Olha só. Cabeleira dele. Olha só, pessoal, esse espaço que lindo. Olha só. E aqui que o Gustavo corta o cabelo. E aí. Deixa eu mostrar o que é isso. Mas... Aí. Aí você faz uma coisa, sabe? Só é, né? É uma galeria enorme. Aí é só o perfil, sabe? É, não me deixou. Aí é só tudo o óculos, né? E aí. E aí. E a gente tem uma ideia de um pouco para ele se acabar fazendo. E fazer isso certo, eu espero que você não tenha medo. E nós não se sintamos capazes de... E uma coisa que você não pode fazer. E uma coisa que você vai fazer. E uma coisa que eu não sei. E essa estufa? Música Música O que é isso? Obrigado. 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 Isso, papai. Nossa, ficou lindo. Foi aprovado? Sim. Vem, Gabriela. Ficou lindo. Ficou lindo. Pessoal, já chegamos. E olha aqui como é que ficou meu cabelo. E pessoal, se vocês gostaram do meu corte de cabelo, já deixem nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau.